Queria dar muito bom dia para o doutor Dante Senra, cardiologista, PHD, pela USP. Muito bom dia, doutor. Como vai? Tudo bem? Estou sem o som. Doutor, está sem o retorno aqui? A gente já vai ajustar aqui para o doutor. Está me ouvindo bem, doutor? Agora voltou. Estava sem o som. Maravilha. Como vai, doutor? Bom dia. Tudo bem? Bem, obrigado. Como vai, senhor? Maravilha. Doutor, eu abri aqui o programa falando da importância do setembro vermelho, dessa conscientização, dessa campanha mesmo, para alertar a população sobre as doenças cardiovasculares, as doenças do coração. Uma campanha importante mesmo que você está à frente aí, não, doutor? Isso. Um prazer falar com vocês. Eu queria ressaltar a importância dessa reportagem, de vocês enfatizarem o setembro vermelho, porque é a doença que mais mata no mundo. Para o senhor ter uma ideia, esse ano nós já perdemos 280 mil brasileiros com uma expectativa negativa de esse número chegar a 400 mil pessoas de doenças cardiovasculares. Ou seja, nós vivemos uma epidemia de doenças cardiovasculares. Quer dizer, se o senhor considerar aqui do Covid, que nós todos estamos assustados com razão, temos que estar mesmo, mas nós perdemos 500 e quase 580 mil brasileiros em mais de um ano e meio. Exatamente os números iguais a gente perde anualmente de doença cardiovascular. É a razão de imortalidade que mata mais do que o dobro de todos os cânceres somados. Mata quase três vezes mais do que as causas externas, quer dizer, acidente ou morte violenta. Seis vezes mais do que doença infecciosa, incluindo AIDS. E as coisas não precisam ser assim, dessa forma. Precisa haver uma conscientização da população, porque os métodos diagnósticos dessas doenças são hoje muito apurados, são disponíveis na rede pública. Mas as pessoas precisam procurar, porque é uma doença, toda doença a gente sabe que é traiçoeira, mas as doenças cardiovasculares são mais. Só por o senhor ter uma ideia, somente um terço das pessoas que têm obstrução severa nas artérias do coração tem sintoma. O outro um terço, a primeira manifestação é morte súbita. E resta um terço que abre o quadro com um infarto. O infarto, como eu digo, a gente sai correndo para apagar o incêndio. E quando tem um incêndio, por mais que a gente corra, sempre tem um prejuízo. Então é fundamental a importância disso, porque esses números, a despeito da população que estão aumentando, ela vem aumentando mais do que a população. A mortalidade vem aumentando mais do que a população vem aumentando. Então algo precisa ser feito, porque a gente está correndo atrás para resolver o problema da pandemia, com vacinas, tentando vacinar a população. E tem que ser assim mesmo, graças a Deus que tem que ser assim. Mas a gente parece que finge que passa ao lado a mortalidade cardiovascular. E a gente não se preocupa demais com isso, né? É verdade, precisa ficar mesmo em alerta com relação a outras doenças. Me lembro aqui também, não é, doutor? A dengue, não é? A gente não fala mais da dengue, não é? E está aí também. É impressionante. As coisas vão ficando... No Brasil, infelizmente, uma notícia ruim sobrepõe a outra. A tendência é esquecer a anterior como se ela deixasse de existir, né? A gente passa a coabitar, coexistir com as coisas ruins e o que é comum no nosso país passa a ser normal. A gente perde a capacidade de indignação. É impressionante. Tamanha é a indignação que a gente sofre, passa por ela todos os dias, né? Doutor, eu queria discutir com você uma pesquisa, um estudo, né? Um estudo global realizado aí pela Organização Mundial da Saúde pelo Imperial College de Londres também que trouxe um cenário preocupante, né? Da pressão alta no mundo. Em cerca de 30 anos, o número de pessoas vivendo com a hipertensão no planeta dobrou, não é? Os índices desse estudo, dessa pesquisa, mostraram um salto de 650 milhões em 1990 para cerca de 1,4 bilhão de hipertensos em 2019. Desse total, cerca aí de 14% tem a pressão arterial controlada e cerca de metade das pessoas não sabem que tem a doença e permanecem sem o tratamento adequado. Num estágio inicial, né, doutor? Acho que a hipertensão ela nem tem, nem apresenta sintomas, mas já num quadro mais avançado ela pode começar a comprometer outros órgãos, não? Já que a gente está falando, não é, do setembro vermelho, não é? Quais os riscos, não é, do paciente não procurar um tratamento para hipertensão, doutor? Você veja, Gubato, como são as coisas, né? A despeito de... esse estudo é fundamental. Talvez seja o maior estudo multicêntrico, foi publicado no mês passado, se não estou enganado, pela revista Lancet, do Imperial College, junto com a OMS, que mostrou que a população de 1990, que éramos em 5 bilhões de pessoas, hoje somos 7 bilhões e meio, ou seja, nós aumentamos aí mais ou menos 50% em 30 anos. E o número de hipertensos dobrou, quer dizer, aumentou 100%, passou de 650 milhões para 1 bilhão e 300 milhões, como você falou, se não estou enganado. Ou seja, nós tivemos um aumento de 100%, né? E as pessoas não se assustam com a hipertensão, talvez porque ela não figure no ranking das principais causas de mortalidade diretamente, né? Quando você olha as causas de mortalidade, está doença cardiovascular, câncer, doença infecciosa, mas ela é intimamente ligada à mortalidade cardiovascular. Para você ter uma ideia, a hipertensão é responsável por 65% dos infartos, por 80% dos acidentes vasculares, por 50% das doenças renais, né? E como você bem lembrou, muitas das vezes ela é assintomática, quer dizer, a pessoa ou não sabe que tem, ou ainda pior, porque se você não sabe que tem, a sua responsabilidade é menor, né? É menor porque ela ainda existe, porque você deve procurar, né? Deve procurar, mas a responsabilidade é menor. Mas o problema é que 50% das pessoas não sabem que tem, mas 70% das pessoas simplesmente resolveram que não vão tratar, porque não tem sintoma. Então, além disso, tem pessoas que têm consciência e não tratam. E para te dar um número, eu gosto muito de números, porque os números dão substância aos fatos, né? A gente sai do terreno do genérico e a gente ganha estofo, né? Ganha substrato. Quem tem uma hipertensão descontrolada, hoje, segundo um outro estudo da ONU, nós vivemos 16 anos a menos. E os últimos 20 anos ainda com uma perda importante de qualidade, de funcionalidade. Outra coisa que chama atenção nesse estudo, que além do número ter aumentado, a hipertensão mudou de endereço no mundo. Ela deixou de ser prevalente nos hospitais de alta, nos países de alta renda, como Estados Unidos, Inglaterra, Suíça, Dinamarca, e passou a ser prevalente nos países chamados de terceiro mundo, de baixa renda. Por exemplo, na América do Sul, o Paraguai e a Argentina são disparados em primeiro e segundo lugar no número de hipertensos. Na África Subsaariana, por exemplo, ela passou a atingir quase 80% das pessoas. Imagina, na República Democrática do Congo, em Angola, e na Ásia Sudeste da Ásia, como o Biamar, por exemplo, 70% das pessoas são hipertensas. Um dado importante, se você permitir, você precisa me interromper porque eu falo muito. Fica tranquilo. Um dado importante que precisa chamar a atenção das pessoas é que ela guarda uma relação linear com a idade e a hipertensão. Então, a grosso modo, a gente diz que se você tem 50 anos, você tem 50% de chance de ser hipertenso. 60 anos, 60%, 70 anos, 70% de chance de ser hipertenso. E ela traz enormes complicações, como eu falei, mas o que é importante é que não precisa ser desta forma. Você tem todos os métodos disponíveis e as medicações hoje para ter ela controlada. Você pode não evitar de ser hipertenso, mas você tem obrigação de evitar de ser um hipertenso descontrolado. Inclusive porque a medicação hoje tem posologia cômoda, quer dizer, na maioria das vezes você dá um comprimido por dia e isso fica resolvido. Na grande maioria das vezes, sem efeito colateral e quando os médicos dispõem de um arsenal muito amplo para você trocar a medicação e é disponível na rede pública. Quer dizer, então não existe nem a desculpa do custo do medicamento porque a grande maioria é disponível gratuitamente na rede pública. Os métodos de controle hoje, porque antigamente você só sabia da hipertensão quando você ia no consultório, você só sabia o nível que estava. Hoje você tem métodos de avaliação no seu dia a dia e que você consegue tratar a pressão de maneira muito eficiente. Ô doutor, mas tem muitos ouvintes aqui já perguntando sobre o que causa a hipertensão. Eu acho que no Brasil a gente pode falar que é mais a genética mesmo, o histórico familiar ainda é a principal causa? É uma causa muito importante, mas já não é mais a principal causa. Hoje, se você tem um parente de primeiro grau, ou pai ou mãe hipertense, você tem 50% de chance mais de ser hipertense. Então isso já tem que chamar a sua atenção e você tem que ficar atento porque o diagnóstico é muito simples. Talvez um dos diagnósticos mais simples da medicina é medir a ferida e a pressão. que você pode aferir em um posto de saúde, em um posto médico, até na farmácia, mas parece um pouco de confiabilidade, mas tem que chamar a sua atenção. Se você faz uma aferição em uma farmácia e está alta, mesmo que você não acredite, não confie na aferição do aparelho, você deve procurar para saber o que estava correto. A principal causa são as mudanças de hábito. Os alimentos industrializados são muito ricos em sódio. O brasileiro consome, para você ter uma ideia, o preconizado pela Organização Mundial de Saúde, 5 gramas de sódio. O brasileiro consome 12 gramas de sódio, mais do que o dobro por dia. E é um controle muito difícil porque a maioria é de produto industrializado, rico em sódio. Então, a gente tem que fazer o que é possível. Quer dizer, tem que tirar o hábito de acrescentar sal na comida. Por exemplo, tem gente que, antes de experimentar a comida, põe sal. A gente vê muito isso. Desculpa te interromper aqui. Porque eu me lembro que já tem algumas cidades que, por meio de leis, proibiram aqueles pacotinhos de sal mesmo, a disposição do cliente, nas mesas de bares e restaurantes. Tudo isso para justamente evitar que a pessoa use em excesso. O brasileiro já usa mesmo. O dobro da quantidade é recomendada pela OMS. Para você ver como campanha pública, de fato, quando ela é incisiva, ela tem efeito. O exemplo disso é o tabagismo, que é outro responsável, porque ele faz constrição das artérias. O exemplo claro de campanha pública é eficiente, competente, funciona. Para você ter uma ideia, há 30 anos, nós tínhamos quase 30% de fumantes no Brasil. A nossa meta era o Canadá, que era 15%. Sabe a quanto nós chegamos hoje em dia? 9% dos brasileiros, eu não sei se pode usar essa palavra, mas entre aspas, apenas fumo. 9% dos brasileiros fumam, que é outra causa de tabagismo. Obesidade. Hoje, segundo o Ministério da Saúde, 45% dos brasileiros são sedentários. A obesidade nunca vem sozinha. Ela é um pacote, como se diz. Ela vem acompanhada de hipertensão, de distúrbio metabólico, de colesterol alto, de glicemia alta, de diabetes. E todos esses são fatores de risco para você ter problema cardiovascular. Cada um deles isoladamente. E juntos, então, o que você imagina, e as pessoas se enganam, eu bato muito, as pessoas procuram desculpas, como se tivesse culpa de ser hipertenso. Então, as pessoas vão ao consultório, você mede a pressão, e a pressão, ele fala, não, minha pressão é boa, ou eu sou hipertenso, mas está controlada. Aí você vai medir, isso acontece diariamente. Você vai medir, está 16, 17, a pressão, e aí a pessoa diz assim, não, mas isso é síndrome do avental branco, é porque eu fiquei nervoso de medir. É verdade, mas é verdade, isso existe de fato. É verdade. Mas aí eu pergunto. Diga. Pois não. Não, não, diga, doutor, por favor. Aí eu pergunto, tá bom, a síndrome do avental branco, ela existe, mas ela é mais uma situação de estresse na sua vida. E aí eu pergunto, quantas vezes você fica estressado por dia no seu dia a dia normal, natural? O remédio tem que ser eficiente para a situação de estresse. Porque quando você está passeando na praia, com a sua família, descansando, no final de semana, não precisa, ou precisa pouco. Mas essa não é a nossa vida, a nossa vida é de trabalho, de labuta, de luta. O remédio tem que ser eficiente para esses momentos. Então, mesmo, é no mínimo, e mesmo a pessoa que não toma medicamento e que ela, quando vai medir, a pressão está alta, isso expressa no mínimo uma tendência. quer dizer que você deve ficar atento. Você sabe, doutor, só para abrir um parênteses aqui, nessa síndrome do avental branco, em dezembro do ano passado, eu peguei Covid, e tive uma arritmia, uma ataque cardíaco sinusal, e depois da recuperação, fui fazer um check-up mesmo, e passei no cardiologista. E antes tem ali uma pré-consulta, onde você tira a pressão, o peso, a altura, faz todas as medições. E a pressão naquele momento, a hora que eu entrei no consultório médico, estava muito alta, estava muito alta mesmo. E depois volta para a sala de espera, fica aguardando o médico chamar, e depois no bate-papo, na conversa, já na entrevista com o doutor, ele foi medir mais uma vez, e estava normal. Depois acabei fazendo todos os exames também, o mapa, o router, mas é engraçado, tem alguns ouvintes também aqui, falando da síndrome do avental branco, que assusta mesmo. Acho que é um momento de tensão, de estresse, não é doutor? Sem dúvida é, mas como eu disse, pode expressar uma tendência, liga um sinal de alerta, porque não é comum, numa situação de estresse, a pressão ficar, como você falou, muito alta. Ela pode subir aí, na maioria das pessoas, um ponto, dois pontos, você vai medir e está 14, 13, aí a pessoa fala assim, nossa, minha pressão normal é 11, é 12, foi para 13, 14, aí é aceitável até. Agora, se ela está 17, 18, no momento de estresse, no mínimo expressa uma tendência, e você deve fazer aferição outras vezes, deve ir atrás, faz outros exames, hoje, por exemplo, um ergométrico, infelizmente, eu não gosto de falar muito de exame, entrevista, porque nós vivemos num país, infelizmente, bobatos, que eles não são acessíveis à maioria da população, mas isso é muito triste, isso é muito triste, mas se você tem acesso, a esses exames, você tem que solicitar ao seu médico, dizer, olha, eu quero fazer um ergométrico, porque o ergométrico, por exemplo, o organismo não interpreta se o estresse é físico ou emocional, ele reage com uma descarga de adrenalina, então se no ergométrico a sua pressão, é lógico que tem um teste ergométrico que eu digo, o teste de esforço, é lógico que existe uma variação, mas existe uma variação fisiológica, aceitável, normal, esperada para o estresse, se a curva é inadequada, essas pessoas precisam de tratamento, precisam de tratamento, então hoje você tem, quando eu me formei há mais de 30 anos, a cardiologia era uma tristeza de exercer, porque os remédios, como eu te disse, primeiro que os métodos diagnósticos eram quase que inexistentes, segundo que os medicamentos ofereciam muitos efeitos colaterais, com posologia incômoda, e às vezes a hipertensão era um machado, a pessoa ia no médico por outro motivo, media a pressão, a pressão estava alta, e aí dizia, vai ao cardiologista, começava um enorme problema, porque você tinha que medicar, medicava com medicamento, muitas vezes 3, 4 vezes por dia, a pessoa não sentia nada, e passava a ter efeito colateral, ou seja, a adesão ao tratamento era quase que inexistente, você dá um remédio que incha a perna, que fica impotente, que causa depressão, mas hoje isso não existe mais praticamente, quer dizer, na grande maioria das vezes, como eu já falei, a posologia médica, eu acho, se você permite, importante falar isso, a maioria das vezes, as pessoas tomam um comprimido por dia, está com o problema resolvido, sem efeito colateral, e se existe, ao invés de você abandonar o tratamento, você tem que falar com o seu médico, tem que cobrar dele, exigir dele, falar, olha, eu quero um remédio que não me dê efeito colateral, obviamente, porque você não precisa mais conviver com isso, portanto, o tratamento da hipertensão é absolutamente factível nos dias de hoje, pois não. Não, é bom, ele é até oferecido no SUS também, se eu não me engano, é perfeito, é bom, a gente sabe da eficácia do tratamento, e a gente sabe também que é uma doença crônica, mas uma vez hipertenso, sempre hipertenso, ou mudando os hábitos de vida, uma alimentação, atividade física, largar o tabagismo para quem fuma, não é? A pessoa pode deixar de ser hipertenso, ter uma pressão controlada ou não? Uma vez hipertenso, sempre hipertenso. Então, então, essa resposta também não tem, essa pergunta não tem uma resposta única, porque depende dos níveis de pressão, depende dos fatores de risco que você tem, não é? Quer dizer, se você está um pouco acima do peso, se você fuma, e a sua pressão, você vai lá, mede, a pressão está ligeiramente, é uma hipertensão leve, obviamente, que se a pessoa tiver adesão, hábitos saudáveis, essa pessoa, na grande maioria das vezes, consegue ficar sem medicação, e consegue ficar com a sua pressão controlada. Agora, obviamente, quer dizer, que se você já tem os seus fatores de risco controlados, já fez dieta, já parou de fumar, já emagreceu, já tem atividade física, já tem um sono adequado, que a insônia é outra causa de hipertensão, a noite mal dormida, a gente vai falando, vai lembrando das causas, ainda bem, e ainda assim, a sua pressão está em níveis elevados, essa pessoa seguramente vai precisar tomar remédio a vida toda. Mas isso não é problema, não é problema, se todo problema do mundo, a gente resolvesse tomando um comprimido por dia, sem efeito colateral, você já pensou, como a nossa vida seria boa? Isso não é problema, e as pessoas transformam isso em uma enorme dificuldade, dizem, olha, mas eu vou ter que tomar remédio a vida toda, mas eu digo, meu Deus, e daí? Isso é como usar um óculos, a sua vida está distorcida, você põe o óculos para corrigir a sua visão, e o remédio é assim também, é para corrigir a distorção, que é a hipertensão, não é? Então, isso não é problema, o problema é tomar remédio, tendo efeito colateral, mas isso não é mais preciso. Doutor, e com relação às crianças e aos jovens, a Angélica levantou aqui, a questão da hipertensão familiar e a prevenção em crianças, não é? Existem também relatos de hipertensão em jovens, mas me parece que isso está ligado a outras doenças, é um pouquinho diferente, não, doutor? Não, já foi diferente, já foi diferente, mas hoje a alimentação inadequada, os fast foods, a obesidade infantil, as crianças hoje fazem muito menos exercícios do que quando eu era criança, a gente jogava futebol na rua, corria, brincava na rua o dia todo, a mãe da gente dizia, volta antes de escurecer, hoje se a criança vai no portão, a gente morre de medo, então as crianças ficam trancadas em casa, no videogame, assistindo televisão, no computador, fazem pouca atividade física, e obviamente que o componente familiar genético não desapareceu, mas ele foi acrescido de hábitos inadequados e hoje eu vou te dar um dado que é assustador, 5% das crianças são hipertensas, e como evitar? Evitar como evitar no adulto, mudando o hábito saudável, quer dizer, sobretudo se já tem um histórico familiar importante, é lógico que existem as doenças que são congênitas, algumas são tratáveis e portanto precisam ser investigáveis, por exemplo, um jovem hipertenso, é mandatório que você faça, por exemplo, um ultrassom das artérias do rim, porque muitas vezes uma obstrução numa artéria renal, você hoje resolve em 20 minutos, com uma dilatação, uma angioplastia, com uma punção numa artéria, no dia seguinte a pessoa vai embora, isso está resolvido, mas isso é a minoria, mas existe, as causas congênitas existem, continuam existindo, mas ela foi acrescida por hábitos inadequados que as crianças herdam do momento que nós vivemos, da nossa sociedade, e herdam, isso é muito importante dizer, dos pais, alimentação inadequada, falta de atividade física, ou seja, falta do exemplo, que começa dentro de casa, obviamente. Doutor, o WhatsApp da Rádio Bandeirantes aqui não para, no nosso chat do YouTube também, muita gente com dúvidas, aqui eu vou colocar algumas dos nossos ouvintes, pode ser? Claro, boa sorte. Vamos lá aqui para a primeira então. Bom dia, Aron Morgon Coutier, uma pergunta para o doutor, sou hipertensa a 60 anos, sou acompanhado por médicos particulares e também do INCOR, mas ultimamente, nas últimas três semanas, a minha pressão está flutuando de forma extraordinária, vai de alto para baixo, de baixo para alto, no mesmo dia. o que deve ser feito? Pois não, em primeiro lugar, se a senhora hipertensa a 60 anos, parabéns, porque a senhora tem uma hipertensão controlada, porque se a senhora tivesse 60 anos de hipertensão descontrolada, a senhora já tinha enormidades e comorbidades, então, é sinal de que a senhora é atenta a esse problema e a sua dúvida reforça essa afirmação que eu fiz, que a senhora é atenta. Habitualmente, alguma coisa mudou na nossa vida quando a pressão flutua, precisa-se fazer uma análise mais apurada da senhora e do seu médico, o que mudou nesse momento, se mudou a sua alimentação, se ela tem mais sal, se mudou alguma coisa do ponto de vista emocional, de ansiedade, ninguém de nós está livre de problemas, hoje a gente está pulgado aí no estresse, nos problemas, que o celular não nos deixa ter um minuto de... Você liga a televisão, eu digo para os meus pacientes, vocês têm que criar mecanismos de defesa, porque todos nós precisamos, tem dia que você liga a televisão, as pessoas assistem jornal à noite e as pessoas têm percepções e sentimentos diferentes, cada um sente de uma forma as notícias e a gente tem dia que parece que a gente ouvindo o jornal parece que o Alcaída vai entrar na nossa casa, vai cortar nosso pescoço, vai cair um avião na cabeça da gente, então a gente precisa se proteger, precisamos saber o que está fazendo a sua pressão flutuar, se é uma variação de alimentação, se é uma variação do estado emocional, se mudou, o que mudou na sua dinâmica diária da vida, mas mesmo assim um ajuste da sua medicação proporciona correção, isso dada a influência grande dos fatores ambientais, do meio que nós vivemos e sobre todos nós, às vezes é preciso fazer mudanças na medicação, alguns pacientes tomam a mesma medicação há muitos anos, mas se fizer uma avaliação da personalidade dessas pessoas, essas pessoas são menos influenciáveis, mas é uma minoria, a maioria de nós sofre muita influência do meio, do estresse, do noticiário e a gente não tem tido noticiário muito favorável ultimamente no mundo, então é natural, hoje o que eu mais escuto a senhora no consultório, as pessoas ligando na pandemia, então foi terrível isso, eu tinha uma média de 10, 15 mensagens e ligações por dia, sem Dante, a minha pressão aumentou, Dante, eu estou com arritmia, Dante, eu não estou dormindo à noite, o que pode ser isso? A influência do meio, do momento que nós vivemos, o mundo sempre foi difícil para todos nós, e a gente vai agregando notícias difíceis, pandemia, guerra, terremoto, no Haiti, todo dia, todo dia a gente tem uma agressão absurda, então precisa a senhora sentar com calma junto com o seu médico e ter uma conversa e às vezes exige um ajuste de medicação, tem medicação que hoje basta a senhora conversar com o médico que cuida da senhora tem medicação que proporciona isso, um equilíbrio maior da pressão e diminui bastante essas variações. Doutor, tem mais uma pergunta aqui do ouvinte Bandeirantes, vamos colocar aqui. Bom dia, Maurício de Santos, gostaria de saber do doutor se é possível curar a hipertensão, deixar de ser hipertensa e parar de tomar as remédios. Parabéns pelo programa. Muito obrigado, senhor Maurício, eu acho que a gente conversou sobre isso, quer dizer, isso depende, senhor Maurício, depende, quer dizer, o tratamento eficiente da hipertensão é cura também, tem cura que a gente assimila a cura com a ausência de medicamento, mas eu vou lhe dar um exemplo, eu, por exemplo, aqui, 18 anos, tive um tumor maligno na minha tiroide, tirei a tiroide e eu tomo o remédio, obviamente, o hormônio tiroidiano todo dia e eu considero cura, então tomar um comprimido por dia não quer dizer que o senhor não esteja curado, mas eu entendi a sua pergunta no sentido de o senhor nunca mais ser hipertensa, mas como eu disse no começo do programa, isso depende dos seus níveis de pressão, depende da sua condição, se o senhor tem níveis não muito elevados de pressão e tem fatores de risco que a gente chama controlados, fora de controle, basta controlá-los se o seu nível de pressão não for muito acentuado, mas se o senhor tiver um nível de pressão muito acentuado, possivelmente o senhor vai ter que tomar remédio a vida toda, e aí tem que conversar com o seu médico para que o senhor tome o menos possível de medicamento e com menos ou de preferência nenhum efeito colateral, mas isso também é considerado cura. tem mais uma aqui, doutor. Doutor, bom dia, Alex, motorista de Taquera, a minha pressão, quando eu não tomo remédio, ela chega no máximo 14 por 9, isso é para se preocupar? Maurício, né? Perdão. Alex. Alex, perdão. Alex, deixa eu te falar assim, hoje, pelos novos conceitos da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, 14 por 9 é uma hipertensão leve, mas é isso, quer dizer, se você tem os fatores de risco para ser hipertensio, já pela sua profissão, você passa muito tempo sentado, né? Então, é mais difícil, realmente, mas se você conseguir ter uma atividade física, se você tiver sobrepeso e controlá-los, com muita probabilidade, você vai ficar sem medicamento, porém, você vai ter que estar sempre atento a isso, de vez em quando, medir a pressão, saber se isso foi suficiente para ficar sem medicamento, porque as pessoas tomam uma atitude como definitiva, né? Muitas vezes, o médico tira o remédio da pressão e a pessoa nunca mais mede, isso não pode ser feito assim. Tirar o remédio implica em aferições mais frequentes, e não menos frequentes. Mais uma aqui, do Gilberto Almeida, do Jardim Universal, São Paulo. Bom dia, Danilo. Parabéns aí pelo programa, como sempre, muito útil para todos nós. Eu gostaria de saber do doutor se é possível tratar a hipertensão sem medicamentos. Um abraço. Então, é possível, é possível, de novo, dependendo do nível da pressão, né? Dependendo do seu hábito. Se você come muito sal, hoje, hoje, e assim, isso é importante falar, vou bater se você permitir, quer dizer, as pessoas ficam, ah, mas eu uso sal, sal, é, do Himalaia, sal rosa, sal, não sei o que, ser sal marino, todos eles têm uma quantidade de sódio muito próxima. Quer dizer, o seu benefício é muito pequeno em variação ou nenhum, mudando o tipo de sódio. E as pessoas se enganam e acham, ah, o sal que eu uso é sal marino, é o sal não sei o que. Então, olha, dá um Google e olha a quantidade de sódio de cada sal, eles são muito próximos. A única atitude eficiente é se você usa o sal dietético. o sal dietético, ele é vendido hoje em supermercado, no passado era só em farmácia, custava caro, o sal dietético custa pouco mais caro do que o sal normal e ele tem 50% do sódio, mas ele tem mais cloreto de potássio, então você precisa ter uma conversa com o seu médico para saber se você não tem problema renal e pode tomar o sal dietético porque ele tem muito mais potássio, mas ele tem muito menos sódio. Essa é uma atitude eficiente no controle da hipertensão, leve, muitas vezes ela é suficiente, mas ela é auxiliar em quem tem pressão alta. Mas é possível sim, é possível não tomar medicamento dependendo do seu nível de pressão e da sua adesão aos hábitos saudáveis. Doutor, tem mais uma aqui? Você vê que as perguntas, Bobato, as perguntas elas vão, elas orbitam sempre nas mesmas questões, as pessoas têm muita restrição em tomar medicamento, mas isso é um preço que nós pagamos hoje em dia por viver mais. Agora, se você toma um medicamento que não lhe traz efeito colateral, o medicamento é seu aliado, ele não é seu inimigo. Eu, às vezes, escuto as pessoas falando, eu tomo esse amaldiçoado desse remédio, esse maldito remédio, meu Deus do céu, eu digo, não é isso, ele é abençoado, ele é seu amigo, se não fosse ele, você já tinha tido um AVC, já estava na cama, já tinha tido, qual é o problema, meu Deus, hoje a gente vive mais, é o que eu digo, você imagina as pessoas que viviam na Idade Média, não tinha correção de refração, não tinha óculos, você imagina a qualidade de vida, mas as pessoas viviam 40 anos, 35, 40 anos, hoje a gente vive mais. Então, para você ter uma ideia, sem querer devagar muito, porque eu sei que tem perguntas e peço desculpa, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, do ano 2000 a 2019, a humanidade ganhou, em média, 6 anos de vida, ou seja, nós passamos de 67 para 73 anos de expectativa de vida, em média, isso varia de país para país, mas em média ganhamos 6 anos, mas o ponto é que desses 6 anos, o que é assustador, só 3 são de qualidade, é dizer, os outros 3 são de dificuldades dado a nossa saúde, então, quer dizer, nós ganhamos 3 anos de qualidade e 3 anos de angústia e de sofrimento, isso precisa ser mudado, isso depende dos nossos hábitos, não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é factível e possível. Doutor, para a gente encerrar aqui mais uma aqui do nosso ouvinte é o Fernando da Saúde. Cristiano, bom dia, é Fernando do Bairro da Saúde, pergunto para o doutor se com o uso com frequência de Viagra tem problema com pressão alta ou pressão baixa, obrigado. Vamos lá, não, habitualmente não tem problema, até um vaso hidratador ele costuma até ter um controle melhor da pressão, entretanto, a pressão precisa estar controlada, por quê? Por causa do esforço que o ato sexual costuma promover, então, ele não é um problema do medicamento em si, mas se você tiver com uma pressão muito alta, o esforço do ato sexual precisa ter cuidado, mas ele, o Viagra não costuma ser esses medicamentos com a potência, costumam ser vasodilatadores, eles têm uma contraindicação se você tem, por exemplo, uma obstrução da artéria do coração e não sabe, ou se você toma nitratos, que são medicamentos vasodilatadores para o coração, fora isso, não existe contraindicação de você fazer uso dessa medicação. Olha, queria agradecer demais aqui a participação ao vivo neste sábado, 11 de setembro, do doutor cardiologista, doutor Dante Senra, esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes sobre esse tema, hipertensão e falando também da importante campanha do setembro vermelho, reforço aqui, doutor, se você quiser também fechar também falando da importância de procurar um médico, não só agora para o tratamento da covid, a gente tende a focar em uma doença, não é? Mas é importante mesmo a gente passar a fazer um check-up anual, não é? Fazer todos os exames, procurar o médico, procurar o médico cardiologista para que esteja tudo em ordem e se não estiver que faça aí o tratamento adequado, não é doutor? Perfeito, Roberto, então é isso, eu que agradeço a participação, não é? Eu acho que é muito importante você ver que as pessoas têm muita restrição a tomar medicação, e isso precisa ser mudado porque o que a gente precisa ter é os nossos fatores de risco controlados, não é? Se não for com hábito saudável, pelo menos com medicação, não é? E isso precisa ser mudado porque, como eu te disse, a doença cardiovascular ela mata, é uma epidemia que nós vivemos todo ano, não é? perdendo a vida por doença cardiovascular, no Brasil 400 mil pessoas todo ano, é uma epidemia e você veja que todo mundo ficou muito angustiado procurando as vacinas, nós demos graças a Deus quando chegaram as vacinas para covid e assim, fato, tem que ser assim, eu também, mas para hipertensão não tem vacina e não precisa de vacina, precisa hábitos saudáveis, medicação adequada, fazer exame periódico, e aí uma pergunta recorrente para o cardiologista é de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer exame de coração, e aí eu costumo frustrar as pessoas que dizem, que esperam uma resposta padrão e dizem, uma vez por ano está bom, eu digo, eu não sei, depende, nós estamos falando de quem, a periodicidade do exame, quem determina a periodicidade do exame é o comportamento do paciente, se chega um paciente no consultório com seus fatores de risco controlados, faz atividade física, e quando eu digo atividade física, você não precisa ir para a academia ficar lá levantando peso quatro vezes por semana, não é isso, é uma caminhada de 30 minutos por dia para o coração, isso é suficiente, cinco vezes por semana, não me parece um esforço hercúleo pelo benefício que ele traz, então, assim, se você tem as suas comorbidades controladas, e o que é importante que eu sempre chamo atenção, sabe, Goubato, que eu espero que as pessoas, que essa pandemia, alguma coisa de bom a gente tem que tirar disso, não é possível eu tenho dito que se ficar como legado as pessoas perceberem que os indivíduos que tinham suas comorbidades, se essa palavra voltou a ficar na moda, infelizmente, mais controladas, tiveram melhor condição de enfrentamento da doença na pandemia agora, se esse legado dessa percepção for alcançado, a gente já tirou alguma coisa de bom disso tudo, porque, infelizmente, dada a relação pouco ética, predatória que o homem tem com a natureza, nós vamos enfrentar outras pandemias, então, a gente precisa estar numa condição de saúde favorável que o enfrentamento é muito mais fácil, muito obrigado a você pela oportunidade. Obrigado, doutor, obrigado mais uma vez pela atenção aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, DR Dante Senra, DR de doutor, doutor Dante Senra no Instagram, você pode passar a seguir, acompanhar o doutor, todas essas dicas também nas plataformas digitais do doutor. Até uma próxima, bom fim de semana, hein, doutor? Até uma próxima, muito obrigado a vocês todos. Tchau, tchau.